Que dá a missionária Vódia, a quem nós estimamos, aproveitando o incêndio, nós estamos orando ao pastor Luiz Carlos e nós temos certeza que logo, logo estará aqui conosco, aquele homem de Deus, homem que Deus tem levantado para essa grande obra, essa grande missão e nós sabemos que quando você tem uma chamada de Deus aí você sofre um pouquinho, muitas vezes você é perseguido, às vezes tem alguma enfermidade o tempo mostra isso claramente, mas nada que nos faça recuar, que nos faça parar e como disse o índio que foi cantado, que nos faça desistir então, sou o Escaldo Angre de Deus e eu tenho certeza que isso é para a glória do nome de Jesus Cristo e para que ele cada dia mais faça a obra do Senhor, como tem feito, amém? Vamos colocar de pé e vamos abrir as nossas vidas do livro do profeta Isaías capítulo de número 6, versículos 1º a seguir livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, versículos 1º a seguir diz assim a palavra de Deus para nós esta noite no ano em que morreu o rei Isaías, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e o seu certo e sua glória enchiam o templo os serafins estavam acima dele e cada um tinha seis asas com duas cobriu os seus rostos, com duas cobriu os seus pés e com duas voavam e clamavam uns aos outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória e os umbrais do templo se moviam com a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça então disse, eu é de mim que vou perecer porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram rei, o Senhor dos exércitos mas um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva que tiraram do altar com o Atenas e com ela tocou a minha boca e disse, vê isto tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e purificada do teu pecado depois disto ouviu a voz do Senhor que dizia quem enviarei e quem há de ir por nós então disse, eu ex-me aqui, enfia-me a mim então disse ele, vai e dize a este povo ouvis de fato e não entendês que fez em verdade mas não percebeis amém? podeis sentar em nome de Jesus amados irmãos e irmãs esta noite nós temos lido este texto sagrado esta narrativa bíblica que nós queremos esta noite falar sobre os cinco elementos da chamada de Isaías os cinco elementos da chamada de Isaías nós identificamos pelo menos cinco elementos da chamada de Isaías nós identificamos o primeiro elemento, remoção o segundo elemento, revelação o terceiro elemento, identificação o quarto elemento, purificação e o quinto elemento, missão cinco elementos remoção, revelação, identificação purificação e missão e quem não quer ter uma missão de Deus nessa terra? na verdade, todo mundo quer ter uma missão mas para ter missão tem que enfrentar esses cinco elementos e o primeiro elemento, amados remoção, nós vemos logo no versículo primeiro da narrativa que diz no ano em que no rei o rei os dias eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e o seu sete e sua glória enchiam o templo isso fala de uma remoção isso fala da quebra de um ciclo isso fala de uma mudança de rei ou seja os dias que era o rei que era o monarca que era o déspota que era o homem mais importante em Judá na época ele saiu do trono diz a Bíblia que ele morre e justamente no ano que ele morre no ano que ele sai no ano que ele se ausenta no ano que ele vai embora no ano que ele desce a tumba fria Deus resolve se revelar mais fortemente ao profeta Isaías isso mostra uma remoção de Deus porque as coisas na Bíblia não são coincidência não são obra do acaso não são ficção as coisas na Bíblia são reais são verdadeiras são providência divina então se o monarca saiu do trono se o monarca morreu e no ano que o monarca morreu Deus apareceu ao profeta é porque Deus propôs do seu preceito eterno do seu conselho eterno que o monarca deveria morrer para que algo maior acontecesse na vida do profeta o que eu quero te dizer nessa noite é o seguinte Deus tem que remover algumas coisas para que algo maior aconteça Deus vai remover alguma coisa porque algo maior tem que acontecer na tua vida algo maior vai acontecer na tua vida algo maior vai acontecer na tua vida Deus vai remover 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 e no ano que ele remover as coisas de Deus vai acontecer mais fortemente na tua vida Vai ter algo tremendo de Deus para a vida de alguém Sabe por quê? Porque Deus ainda remove Deus removeu o monarca Que é o homem mais importante Do trono de Judá na época Porque Deus tinha que fazer algo muito grande Na vida de Isaías E eu quero te dizer uma coisa Muitas vezes Deus, para fazer algo tremendo Nas nossas vidas Ele tem que remover alguma coisa nas nossas vidas Muitas vezes Deus tem que remover uma vaidade Muitas vezes Deus tem que remover É, uma arrogância Muitas vezes Deus tem que remover Amados, uma discordância Uma intriga, uma crítica Muitas vezes Deus tem que remover Alguém no meio que está impedindo a obra Deus tem que remover alguma coisa Sabe por que Deus faz isso? É porque Deus tem compromisso com a sua palavra E Deus quer que a sua obra cresça Eu quero te dizer uma coisa Deus vai fazer algo muito grande na tua vida Glória a Deus Para chegar até aqui hoje não foi fácil Mas o Senhor disse Você vai porque eu tenho que fazer coisa grande Aleluia Quando Deus quer falar, Ele fala Quando Deus quer fazer, Ele faz Glória a Deus Diz a Bíblia que Deus removeu a orques Para que a igreja primitiva crescesse lá em Jerusalém Diz a Bíblia que Deus removeu o Senac Lib Para que Jerusalém ficasse segura O meu Deus ainda remove Deus removeu os reis na época de Josué Para que Josué seguisse o seu caminho E eu quero te dizer uma coisa Deus vai remover alguma coisa que não está bem Não está legal As coisas não estão andando bem na tua vida Sabe por que é isso? É porque Deus tem que remover algo na tua vida Aleluia Não aconteceu ainda, sabe por que? Porque Deus tem que remover algo na tua vida Amém Tem alguma coisa que tem que sair da tua vida Para que Deus faça o que Ele tem que fazer na tua vida E o que eu acho interessante É que a Bíblia diz assim No ano em que morreu o rei Osias Eu vi o Senhor Então mata esses Osias da tua vida Né? Esses Osias da prepotência Osias da arrogância Osias da vaidade Osias da fofoca Osias da intriga Osias do disse e me disse Osias do descrédito Da falta de fé Osias do pecado Aleluia Osias da indícia Afaste-se Osias dessa noite da tua vida Esses Osias vai ter que morrer Para Deus se mostrar mais fortemente na tua vida Para as coisas acontecerem na tua vida Osias vai ter que morrer Ele vai ter que morrer Porque Deus tem algo grande para fazer na tua vida Aleluia Aleluia Porque tem gente, né, missionário Que quer ver Deus operar na vida dele E quer ver Deus operar na vida do irmão João E quer ver Deus operar na vida do irmão José Da irmã Maria Da irmã Josefa Da irmã Andréa Da irmã Luísa Mas ele não operou na minha vida ainda Sabe por quê? É porque Osias ainda está reinando Mas quando ele sai do trono da tua vida E o Espírito de Deus começa a reinar Aí as coisas acontecem, doutor Aleluia Hoje é dia de mudança, né? A irmã estava falando aqui Vai ter mudança, hein? E tomara que depois dessa mensagem de hoje Que haja mudança na vida de muitas pessoas Aleluia O que eu acho interessante Amém